Aí você vem pra Jureia, né? O Miguel fala, vamos pra Jureia Vamos passear E a chuva E o frio Olha ele aqui Vem até com roupa do Braddock A roupa do Braddock, filho Viu? Olha os carrinhos aqui Tomando cataya, galera, olha aqui Então é isso, chegamos na Jureia Olha o cabelo do palhaço, como que tá, eu tirei o gorro Seguinte, chegamos na Jureia Atravessamos a balsa Paramos aqui no Praia Mar Restaurante, vamos fazer um Ranguinho, as meninas, as crianças lá dentro Então é isso, filho Praia da Jureia, tá aqui Prainha legal, bem maneira Bem família mesmo Os carrinhos estão aqui Praia lá na frente Praia legal Não tem muito queosque, tá? A praia não é tão grande assim Mas dá pra você vir com a família Pra se divertir Não tem muito lugar pra andar com carrinho Nem com quadre, né? Mas É um lugar Bem legal Pitoresco, bem bacana Bem família mesmo Vale a pena você conhecer Fechou, galera? Então é isso Dia nublado Com leve garoa Saímos lá da Da ilha comprida Viemos por Icapara Viemos por Icapara Asfalto Pra fazer um passeio Pra fazer um rango bem gostoso Aqui E conhecer essa praia aqui Praia simples Gostosa Tranquila Segura Então vale a pena Fechou, galera? Gostou desse vídeo aí? Dá um like Compartilha Se inscreve no canal Clica no sininho Clica no sininho Pra receber Os meus novos vídeos aí Fechou? Até o próximo vídeo então E fale Tchau